Olá, começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar! O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, foi condecorado com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Grau Grande Oficial. A homenagem é concedida às instituições e às personalidades que se destacam no exercício de suas funções ou pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho. Santa Cruz recebeu a medalha das mãos da presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi. No total, 38 personalidades foram agraciadas com a comenda. Entre elas, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, o ministro do STF, Nunes Marques, e o presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia da OAB Nacional, Nabor Bulhões. Mudando de assunto, a OAB Nacional promoveu o evento virtual intitulado Atualidades da Marca, debates sobre os erros e acertos no registro. Acompanhe. Vamos aqui debater temas de muita atualidade na área de marcas. Para aqueles que não sabem, o Brasil é muito pujante na área de marcas. Esse ano há uma previsão que vamos chegar perto de 350 mil pedidos de registro novos de marcas perante o NPI. Qualquer número dessa magnitude é um número gigantesco. E aí a gente vê que há milhões de questões técnicas sofisticadas que os participantes desse painel enfrentam no dia a dia da sua advocacia e que exigem um debate muito refinado, que é o que esse grupo tem condições de fazer. Eu tenho tido uma especial preocupação, e até no evento que tivemos há dois dias na Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da qual eu tenho a honra de ter sido recém-eleito presidente para o bienio que começa agora em 2022, 2023, eu fiz questão de mencionar. E já trago aqui para vocês, que é a questão do prazo de caducidade dos registros de marca. Como sabemos, no Brasil, esse prazo é de cinco anos. A marca só pode estar sujeita à caducidade se ela ficar sem ser usada por cinco anos ou mais. O acordo TRIPS exige que os países contratantes prevejam um prazo mínimo de não uso de três anos. Então, neste aspecto, a nossa lei é, como se costuma dizer, TRIPS Plus. Nós oferecemos aos titulares de propriedade intelectual mais garantias do que o mínimo obrigatório pelo TRIPS. Eu normalmente diria que não tem nenhum problema um país oferecer mais garantias, isso é uma questão de política interna. Mas o que a gente está percebendo é que isso forma no cadastro do INPI, o que se chama em inglês de Bad Wood, ou Madeira Morta, que é um número gigantesco de marcas que não são usadas, ou seja, não cumprem a sua função social e ficam atravancando o cadastro. Com relação aos acertos, o que é que eu posso falar que é bem interessante na área do registro de marca? Primeiro ponto é priorizar a segurança jurídica do cliente, ao invés de sua autopromoção. Ou seja, eu sempre indico que quem atua na área não publique o certificado de registro do cliente nas redes sociais sem expressa a anuência deste, inclusive e principalmente não apenas a anuência, mas ciência das possíveis consequências desses atos, desse ato de publicação do certificado de registro, pelo simples fato de que isso pode alertar quem utiliza a marca semelhante, colo dentro, e entrar com o PAN. A gente viu aí que o INPI agora, muito recentemente, adotou aí pela esfera administrativa o direito de precedência no prazo do PAN. Então, é um grande acerto quem prioriza a segurança jurídica do cliente, ao ver a autopromoção. Segundo ponto que eu acho muito interessante com relação aos acertos de quem atua na área é o fato da utilização de softwares especializados para os acompanhamentos do processo e da marca. E aqui eu faço essa distinção, porque o acompanhamento do processo você pode fazê-lo pelo próprio site do INPI. Lá tem meus pedidos, você clica, e o INPI vai te enviar um e-mail, um push, quando tiver algo relativo ao processo especificamente. Mas com relação ao acompanhamento da marca, não existe esse procedimento, esse processo automático. Então, o INPI não faz leitura de colidências, por exemplo. Isso só quem faz são softwares especializados. E quando você não os utiliza, você pode sim causar insegurança para o seu cliente, uma vez que você pode dar causa à diluição marcária por sua omissão. Então, segundo acerto, utilizar softwares especializados. Ah, Marcelo, mas eu estou começando agora e acho caro. Tudo é investimento. Tudo você tem que pensar na segurança do seu cliente. Terceiro acerto. Terceiro acerto, a gente estava começando aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo. Para mim, um dos principais. Que é o S0, o ponto de partida no registro de marca. Qual que é? É a elaboração de um parecer de viabilidade para cada uma das demandas de registro de marca. Afinal, aquela pesquisa básica que muitas empresas oferecem, de pouco ou nada serve. Tanto que elas não se responsabilizam por essa pesquisa, que muitas vezes são oferecidas de forma gratuita, como isca, para captar o cliente. A Ordem realizou também no YouTube o Encontro Nacional das Comissões de Igualdade Racial da UAB. Ao longo da programação, quatro mesas de debate foram realizadas e discutiram, entre outros temas, a equidade na perspectiva racial e a constitucionalidade das cotas no sistema UAB, além da importância do censo como política afirmativa. Eu tenho uma firme confiança de que a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, durante a gestão 2019-2022, escreveu sua história. Registrou momentos de debates brilhantes que vão inspirar gerações futuras rumo a uma sociedade mais livre de preconceito e opressão. Avançamos e construímos história, mas temos muito ainda a caminhar. Porém, estou certa de que inauguramos novos tempos na Ordem dos Advogados do Brasil de hoje, que não será seguramente mais a mesma. Obrigado a todas as pessoas, a todos os colegas, e estamos juntos. E é por isso que a história nos traz lembrança, não saudades, porque saudades você fica na nostalgia da não luta, e esse hoje, essa reunião da Comissão, é o coroamento disso, é o coroamento de todas as lutas, de todas as gestões, de todos os esforços, nenhum melhor do que o outro, nenhum mais importante do que o outro, no somatório, para que pudéssemos ter chegado o que nós chegamos hoje. Por enquanto, quatro mulheres presidindo a nossa seccional, a inclusão racial, como cota obrigatória, porque a luta continua. Nós temos que lembrar que a lei da cotas termina agora. E esse governo, que acha que seres humanos são pesados em arroba, precisa do enfrentamento contundente da nossa comissão, precisa do enfrentamento contundente da OAB, e é muito importante saber que na próxima gestão, a questão racial estará presente. Ainda temidamente, mas começa a estar presente, porque essa é uma luta contínua. É um prazer muito grande estar aqui, porque nesta comissão, eu deposito minha esperança de um Brasil absolutamente igual, que quebre essa ideia absurda que nós vivemos o paraíso da igualdade. Porque se nós acharmos que ainda vivemos o paraíso da igualdade racial, nós não enfrentamos ainda isso que nós vivemos o tempo todo. O genocídio, o sistema carcerário, demonstrando claramente que há muito a se fazer. Aliás, o público que está também, e aliás, a gente sabe muito bem disso, no trabalho escravo, que é o público que é reduzido à condição análoga a escravo, e qual é a cor que está lá. Por isso que essa luta é importante, essa comissão permanente e de permanência no sentido de que só deixará de existir, que umas cotas somente deverão existir, quando a igualdade for real e não apenas um projeto de papel ou um sonho constitucional. A pauta da igualdade é muito cara ao STJ, que na condução e na condição também de tribunal da cidadania, deve e deve sempre obedecer ao comando constitucional da igualdade material para todos os cidadãos e cidadãs do Brasil, sem nenhuma forma de discriminação. A luta pelos direitos da população negra no Brasil e na América Latina é tão antiga quanto a nossa história. E os avanços foram lentos, a começar pelo fato de que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. Entretanto, embora a história do Brasil ainda traga as marcas do racismo estrutural que permeia a nossa sociedade, nós, como agentes políticos, não podemos nos omitir e precisamos assumir esse compromisso humanitário de luta pela igualdade, que é um dever histórico de reparação. O STJ na condição de tribunal da cidadania, repito, está alinhado com a OAB e com o Conselho Nacional de Justiça na pauta para a implementação de políticas públicas de igualdade racial. Nossos avanços têm sido lentos, reconheço, mas são firmes, autênticos, transparentes. Devemos prosseguir com coragem, com coragem cívica e amor. E na transparência, sim, na construção de uma política pública antirracista, no âmbito do poder judiciário nacional, de mãos dadas com a sociedade. Como afirma Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que ao seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. O amor predomina. Essa é apenas uma provocação para incentivar ainda mais o debate dos grandes especialistas deste seminário, que irão abrilhantar este conclave. Sigamos juntos, instituições democráticas, STJ, OAB, advocacia, magistratura e cidadania. De mãos dadas por um Brasil igual, justo, solidário e, sobretudo, de amparo e de garantia para todos nós. Os detalhes do Encontro Nacional das Comissões de Igualdade Racial da OAB você confere lá no nosso site em oab.org.br. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Momento de conscientizar e reforçar a importância da acessibilidade em todo e qualquer lugar. E mais do que isso, inserir a pessoa com deficiência em diferentes aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. O mundo é melhor quando é acessível. A comemoração do dia 3 de dezembro é de fundamental importância porque justamente é uma oportunidade, uma possibilidade de conscientização dos direitos das pessoas com deficiência. O mundo inteiro comemora, agora mais do que nunca, com a Convenção da ONU, a possibilidade de que as nossas autoridades, os nossos governantes e a sociedade adotem medidas concretas de proteção e promoção desses direitos. e nos últimos anos muito se avançou principalmente por conta da própria Convenção da ONU. Foi um instrumento normativo internacional, um tratado de direitos humanos construído com a efetiva participação das pessoas com deficiência e suas entidades representativas. E a partir desta participação social das próprias pessoas com deficiência e a construção desta importante Convenção Internacional, o Brasil que aderiu à Convenção, que tem força inclusive de norma constitucional, por isso nenhuma lei, nenhuma decisão judicial até mesmo pode contrariar o que está na Convenção da ONU, avançou-se na consolidação de uma importante legislação de garantia e promoção desses direitos, sendo a Lei Brasileira de Inclusão o instrumento normativo mais recente adotado pelo Brasil, que garante que promove todos esses direitos. E claro que isso tem um impacto também muito grande na própria advocacia com deficiência. É por conta da Constituição de 88, da Convenção da ONU de 2006 e depois também da Lei Brasileira de Inclusão de 2015 que foi possível a própria Ordem dos Advogados do Brasil transformar a sua Comissão Especial em Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência adotar um programa de valorização da advocacia com deficiência e vários outros atos instrumentos normativos no sentido de permitir a reflexão o engajamento o envolvimento da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa dos direitos da pessoa com deficiência mas também da advogada do advogado com deficiência no Conselho Nacional de Justiça por exemplo no que diz respeito ao peticionamento eletrônico no que diz respeito a tentativa de se conseguir vagas de enfim colocação no mercado profissional para os estagiários estagiárias advogados e advogadas com deficiência e a própria questão de toda a acessibilidade no âmbito das próprias instalações da Ordem das suas sedes e das suas próprias páginas da internet no sentido de garantir também a advocacia com deficiência todos esses direitos assegurados por esse arcabouço normativo que temos temos muita coisa para ser celebrada como a consolidação como dizia deste importante arcabouço normativo mas é claro que os desafios também não são poucos porque a gente ainda não tem garantida e é isso que realmente importa a inclusão das pessoas com deficiência ainda é muito preconceito muita discriminação muito desconhecimento na verdade muito capacitismo ou seja uma concepção um pré-julgamento de que as pessoas com deficiência eventualmente não poderiam gozar dos seus direitos por conta dos impedimentos de natureza física sensorial intelectual ou mental e na verdade o que a gente constata é o contrário esses impedimentos esses obstáculos essas barreiras estão na sociedade na medida que a gente consegue prover as pessoas com deficiência com os recursos da acessibilidade com os apoios com a tecnologia assistiva o que a gente constata é que a gente consegue remover essas barreiras remover esses obstáculos e as pessoas com deficiência mesmo com os seus impedimentos desde que providos todos esses recursos todos esses apoios conseguem efetivamente gozar dos seus direitos com a mais absoluta autonomia com a mais absoluta independência como qualquer outra pessoa na sociedade então o que temos de desafios não são poucos é garantir essa maior inclusão garantir essa acessibilidade na educação na saúde nos transportes públicos enfim em nossa comunidade para que as pessoas com deficiência possam viver na sua mais absoluta plenitude tal como as demais pessoas os seus direitos por isso é importante falar dos recursos de acessibilidade o intérprete de libras a auto a audiodescrição as legendas em toda a nossa comunicação principalmente na internet principalmente nas redes sociais é importante falar da remoção das barreiras físicas das barreiras ambientais é importante garantir os recursos para que as pessoas com deficiência tenham acesso a toda a tecnologia assistiva aos apoios no sistema de saúde é preciso garantir a educação inclusiva as pessoas com deficiência estudantes nas escolas regulares garantindo no contraturno por exemplo o atendimento educacional especializado mas sempre na escola comum com os demais alunos e alunas é importante garantir também as medidas efetivas para a qualificação e contratação das pessoas com deficiência por isso é que nós temos as cotas para se assegurar também o direito ao trabalho das pessoas com deficiência e claro que tudo isso vale também para os mais diferentes aspectos da vida os direitos políticos a acessibilidade eleitoral para que a pessoa com deficiência possa votar e inclusive postular também a sua própria candidatura para garantir uma maior participação e representatividade nas nossas instâncias de poder nos nossos parlamentos vale também para a cultura vale para o lazer enfim para todo e qualquer direito que se assegura aos demais indivíduos prover todas essas condições materiais concretas necessárias para que também as pessoas com deficiência em igualdade de condições e oportunidades possam desfrutar dos seus direitos agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional é muito rápido não saia daí comemoramos na última semana o dia do advogado criminalista e claro que o programa OAB Nacional não poderia deixar de homenagear todos aqueles que bravamente lutam pelos direitos da pessoa humana e que como bons e combativos defensores não buscam a impunidade de seus clientes mas conhecem a obrigação de alcançar uma sentença justa Eu considero eu considero a advocacia criminalista o advogado criminal o paradigma de advogado ele trata da liberdade nós todos mesmo aqueles que não são criminalistas admiram a velha a luta a capacidade de ser contra majoritário eu acho que é um um resumo né é um compende melhor dizendo de todas as qualidades que deve ter um advogado e que são muito presentes na advocacia criminal é uma advocacia difícil que exige coragem independência e é marcada principalmente pelo destemor então eu só posso parabenizar os criminalistas durante toda a minha gestão eu tenho feito minhas e são minhas as lutas da advocacia criminal e sinto que avançamos bem nos últimos anos e recuperamos alguns temas no embate público que são importantes né o contraditório a ampla defesa o processo penal nós estamos em várias frentes trabalhando em prol da advocacia como um todo mas também especificamente da advocacia penal setor aéreo brasileiro judicialização desenfreada ou litigância necessária é o que questiona o webinar transmitido pelo canal do Conselho Nacional de Justiça e com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil o debate foi aberto ao público e contou com painéis de debate do setor aéreo confira o que a gente quer trazer de colaboração para esse tema é a visão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil então o setor aéreo e a advocacia fomentando a litigiosidade ou assegurando direitos eu diria que os dois né parte da advocacia assegura direitos como foi colocado pelo painelista anterior o índice de acordos ele é altamente o índice é altíssimo a partir do momento em que há advogados e ele cai muito quando não há advogados mas nós temos que compreender e eu vou mostrar isso rapidamente que há um segmento que está a fomentar a litigiosidade que já é demonstrada nesse país nessas nessas apresentações onde você tem um alto índice de 100 a 200 chegando até 300% nesses últimos três anos fruto do fomento via rede social né a partir de demanda do próprio setor aéreo e de outras demandas voltadas para prerrogativas eu queria passar no painel 2 aí cerimonial por favor nós criamos um canal de denúncia no setor de fiscalização da OAB que foi esse setor criado junto com a corrigedoria que é coordenação nacional de fiscalização é óbvio que esse setor ele abrange não só fiscalização em relação a temática de hoje mas do exercício profissional como um todo os números que o doutor Ari apresentou são realmente impressionantes e revelam até a coincidência de os indicadores de quando que aumentou o índice de litigiosidade coincidem não por acaso com esse levantamento feito pela OAB federal muito impressionante em que a gente verifica o quão grave essa atuação e que a gente vê que na verdade nada tem a ver com a defesa do consumidor mas sim com atos que se afastam em muito da atividade legítima de proteção e de busca de justiça então bom aqui respondendo a essa pergunta que nos foi feita nesse painel em relação à advocacia se ela está no fomento da litigiosidade ou na busca de assegurar direitos o que a gente tem visto é que tirando essa parte do fomento que o doutor Ari trouxe com muita propriedade a litigiosidade a gente identifica que as próprias políticas públicas implementadas pelo governo nos últimos anos elas vêm muito para contribuir justamente numa melhor garantia dos direitos não necessariamente por meio das ações judiciais porque na verdade a gente tinha ali lá a partir do caos aéreo a gente verificou se verificam uma série de medidas do governo para levar essa solução de conflitos no âmbito do judiciário não necessariamente num processo litigioso que termina com uma sentença naquele mecanismo tradicional de litígio mesmo mas até com um incentivo a uma solução consensual com a diferença de que esse consenso se chega muitas vezes perante o poder judiciário na lógica do processo dos juizados de pequenas causas e dos processos que tem valores normalmente menores então lá desde daquela época lógico é amparado na lei dos juizados especiais mas a gente via ali um fomento de se levar essa solução perante o judiciário já com a implantação dos juizados especiais nos aeroportos e que enfim até o ministro Salomão ressaltou mais cedo que a gente não entende porque que eles continuam nos aeroportos até a gente já verifica uma mudança de política pública levando esses conflitos para uma solução perante a plataforma consumidor.gov o CNJ tem logicamente não é sua função principal mas não são raras as recomendações o próprio ministro Felipe Salomão coordena um grupo de trabalho de estudos para demandas de recuperação judicial e de falências em que muitas vezes diante de situações como essa o próprio CNJ pede através do nosso conselho plano recomendações para que magistrados isso pode sim muito ser fomentado na comissão de solução adequada de conflitos do Conselho Nacional de Justiça ser fomentado estudos no sentido de que seja expedida a recomendação com base como eu falei já em decisões do STF para que os juízes leídos para aqueles principalmente afeitos aos juizados especiais cíveis se atenham a legislação especial aos tratados ou seja em situações em que for alegada indenização por morais situações da espécie que se atenham a legislação de referência na realidade no dizer do direito então acho que o CNJ pode contribuir mais ainda com a presente temática como eu falei aqui eu vi muito isso tanto o CNJ a ordem dos advogados do Brasil tentando realmente fomentar o que de fato é a busca legítima por direitos e evitar esse tipo de situação que a gente tem visto realmente desse fomento dessa judicialização exacerbada de ações no site da UAB você encontra as principais notícias da advocacia decisões judiciais transparência e credibilidade tudo isso a qualquer hora e em qualquer lugar foi destaque no site da UAB a recém-criada comissão de juristas evangélicos e cristãos para o presidente nacional da UAB Felipe Santa Cruz a criação da nova comissão reflete o espírito inclusivo da ordem segundo ele abre aspas é um ato que constrói pontes para discutir pautas importantes para a sociedade caras à advocacia e previstas na constituição como a inviolabilidade à liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos com total proteção do Estado fecha aspas outra notícia do site destaca os avanços na Câmara dos Deputados em projetos que fortalecem a advocacia e a ampla defesa um deles é o projeto de lei 4514 de 2012 que garante a sustentação oral no julgamento de habeas corpus mudando de assunto a comissão de viação e transportes da Câmara aprovou outro projeto que prevê a participação de advogados na defesa de recursos contra infrações de trânsito o texto que foi aprovado no último mês altera a lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 a fim de garantir por meio de advogado a defesa qualificada nos recursos apreciados pelas juntas administrativas de recursos de infrações assim como pelos conselhos estaduais de trânsito e pelo conselho de trânsito do Distrito Federal essas e outras notícias na íntegra você já sabe onde encontrar acesse agora mesmo em oab.org.br e fique por dentro este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo não deixe de seguir a gente nas redes sociais nos vemos na próxima semana até lá